Bom, meus queridos, a gente tá aqui em mais um simulador, dessa vez um simulador um pouquinho diferente, muito parecido com o Supermarket Simulator, tá? Pra quem gostou e jogou o Supermarket Simulator, assim, eu acho que sem dúvida nenhuma pode acabar gostando desse jogo. Só que esse aqui tá bem em estágios iniciais, tá? Ele ainda tá em seu acesso antecipado ali, aquele seu estágio de desenvolvimento. Mas você já pode jogar ele tranquilamente, bonitinho, fazer os seus upgrades aqui na sua loja. Mas basicamente é o seguinte, o jogo tá sendo atualizado todos os dias. Se eu olhar as últimas atualizações, tem alguma coisa que vão sendo feita. Então, eles estão olhando pro jogo, eles estão atualizando, eles estão pegando o feedback da galera, tá? Então, é importante demais isso, se vocês puderem dar o feedback do jogo, quando vocês jogarem, dêem o feedback. O link tá aqui na descrição, se você quiser colocar na sua lista de desejos, já ajuda demais. Porque é importante pro desenvolvedor ter esse jogo na lista de desejos sempre também. Então, deixando a sua lista de desejos, já vai ajudar muito, tá? E eu já dei uma avançada aqui no jogo, vou ser bem sério pra vocês. E é o seguinte, o jogo aqui, eu tava normal aqui jogando, né? Minha loja aqui de tecnologia, tá? A gente já nomeia ele, ó, a Look Tech Store. Tava começando a fazer alguns upgrades e, cara, abriu uma concorrência do outro lado da rua. Olha isso. Simplesmente, eu nomei a lojinha Humilde, Humilde. Abriu uma concorrência aqui do outro lado da rua. Olha esse negócio aqui. Esse cara vendendo 30 telefones diferentes, TV de 32 polegadas. O mouse que eu tô vendendo, eles estão fazendo promoção de 50% de desconto. Tô aqui, ó, placa-mãe, outros mouse aqui, teclado, headset. Cara, o tamanho dessa loja. Ele simplesmente do outro lado da rua. Sem mais nem menos, abriu. Mas tem esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui tá dando um apoio pra gente, ó. Focke em Roo, Windows Dish. As coisas estão indo bem, mas podemos melhorar ainda mais. Que tal uma pequena festa surpresa. E com festa, quero dizer que vou tacar uma pedrona na vitrine deles. Vidro pra todo lado. Os clientes vão ficar assustados e correm direto pra sua loja. Só mais 500 contos e suas vendas vão disparar. Tá dentro? Tô dentro. Eu não esperava que ia ser agora. Meu ouvido deu uma estourada aqui, que eu tava bem do lado do vidro. Mas, ele fez o comprido. Tô certo em pagar ele? Acho que não, mas... Faz parte, né? Faz parte dos negócios. Enfim. Sobre o 400 contos, a gente tem que comprar algumas coisas. Porque eu não tô com muitos produtos. E... Cara, de acordo que eu ainda tenho seis dos teclados, é isso? Eu tenho alguma caixa que eu não... Então, como eu tô com 400, eu vou comprar as coisinhas um pouco mais baratas. Eu vou pegar aqui alguns celulares de 90 dólares. Que eu acho que já tá bom. Ah, deu 270. A gente vai vender esses celulares aí. E aqui a gente também tem, né? Como atualizar o preço dos produtos, tá? E vem com um preço base padrão aqui. Que é o preço ali... Pra você não ter o prejuízo, né? É o preço basicamente que você pagou cada produto. Então, você coloca o preço em cima desse preço base. E aqui, cara, a venda é muito simples. Você só vem aqui, ó. Clica em dar espaço. Então, algo bem mais rápido. Eu ainda não contratei funcionário. Mas, a gente tem essa opção também. Tem a opção de expansão da loja. Deixa eu já pegar as nossas caixas aqui. Pra gente começar a colocar. Tu começa com uma prateleira bem... Bem chifrinha, tá? Uma prateleirinha, assim, de um só. De espaço, um slot. Mas, a gente aprimorou um pouco a loja já. E aí, liberou essa prateleira um pouquinho maior. Mas, você começa com uma prateleira bem pequena. Enfim. A ideia é a gente aprimorar ainda mais a nossa loja, tá? E aqui, eu não preciso fechar. Se eu não quiser, eu não preciso fechar. Eu posso deixá-la aberta. Sem nenhum problema a noite toda, a madrugada inteira. Então, vamos lá. O pessoal já tá pedindo algum produto ali. Eu não consegui ver. Glidtech, alguma coisa assim. Vamos ver se minhas vendas vão disparar, hein? Paguei 500 doleita pra ele lá. Vai ajudar a nós. E é impressionante o preço dos celulares, né? Os caras pagando 30 dólares no celular. 20 dólares aqui no celular. Quem me deram a pagar 20 pilas no telefone? Imagine. Mas, a gente tem algumas coisas aqui. A gente comprou esse por último, né? Dos fornecedores. E a gente pode comprar mais esse aqui. Que tem algumas coisinhas a mais. Tem relógio ali inteligente. Tem secador de cabelo. Tem algum tipo de bancada nova. Pra produtos pequenos aqui. Imagino. E tem as atualizações da loja aqui também, ó. Peguei de um. Custa 500 dólares. A gente não vai fazer ainda. Tem o armazenamento que custa mil. Que eu ainda não mexi. Personalização a gente pode fazer também. Então, isso aqui é piso, né? Caramba. Eu sou meu gótico. Então, eu vou comprar esse aqui. Parede, cara. Parede, parede. Eu vou testar essa cinza de concreto aqui. Nossa, a loja ficou mega estranha. Tá, a loja ainda tá mega estranha. Não sei o que fazer. Cara, tem 10 clientes na fila. Deixa eu dar um gás aqui. O povo veio comprar o Xiaomi e tudo aí, véi. Xiaomi aos poucos. Alguma coisa aí tá vendendo. Veio até o Dizumumu aqui comprar o negócio. Que eu tava fazendo o filme do Minecraft. E veio comprar o celular na nossa loja. Acabou. Acabou o meu estoque. Antes de eu colocar ali. Deixa eu dar uma olhada nos preços. Porque eu não atualizei os preços desses produtos, né? Cara, eu vou tentar vender ele por 50 dólares. Não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Por exemplo, aqui. Esse aqui é 50. A gente tá vendendo por 75. O preço base desse aqui também é 50. Eu vou colocar 75. 25 eu vou colocar aqui uns 38, talvez. 27 a gente coloca aí uns 35. A gente já tá formando uma filinha aqui. Tudo pra comprar um carrinho de controle remoto. Cara, 100 dólares ele tá vendendo aqui nem água. Eu vou ter que mandar o preço dos outros. E realmente eles não estão vendendo. Vou pegar aqui pra gente de novo. Vamos ter que cobrar aqueles 80 dólares que a gente tava cobrando ali pra vender eles. Que a galera não tá querendo pagar não. Ó, 80 dólares já pagou. Agradecimentos. Tamo junto, gurizinho. Pô, os dois vêm combinandinho de verde, né cara? Sabe o que é casal? Ó, a gente já vendeu praticamente todos os carros que a gente controle remoto de novo. Fazer uma prateleira só deles. Que ele... Pô, 100 dólares. A gente tá tendo mais de 50 dólares de lucro em cima dele. E tá vendendo muito bem. Ó, agora acho que vai vender um tecladinho ali, hein? Não, foi o carrinho e o secador. Agora o tecladinho. Carrinho e secador. Secador e carrinho. Secador. Teclado. Tá vindo mais um pra fila. Teclado, vai vir mais um. 2 mil, hein? 2 mil letra a gente tá. Tá aqui. Esses vão ser nossos produtos base por enquanto. Já se foi tudo ali. Cara, 2 mil a gente já consegue fazer um upgrade, hein? A gente pode atualizar a loja ou abrir o armazenamento. Eu acho que eu vou abrir o armazenamento. Ou a gente pode comprar também. Comprar não. Contratar alguém, né? Cadê, cara? Tem contratação em algum lugar. Agora eu não lembro. Nossa, agora me pegou. Legal. Deixa eu ver se eu não tá como loja aqui. Aqui. Empregados, tá? A gente tem caixa e o estoquista, né? Então... Acho que eu vou pegar o estoquista. Fiz o upgrade aqui. Mileta. No storage. Agora a gente tem... E vou comprar mais carrinhos. Vai me sobrar aqui. Vai dar pra comprar uns 3 carrinhos. 972 dólares. Sobrou 322 ainda. Então... Comprar aqui... Também um secador de cabelo. A gente agora tem o storage. Então, qual que vai ser o seguinte? A gente vai vender isso aqui. Tá vendendo o máximo possível. Ó, tem quest já de novo do nosso amigo ali. E vou tentar contratar alguém pra o estoque. E aí a gente pode começar a abrir pra uns produtos assim mais baratinhos. Não tão farm que nem a gente tá fazendo nesse aqui, né? Que esse daqui tá sendo um farm total. Cadê ele? Ele tá agora? Tá ali não. Vamos ver o que ele quer. Fala, meu querido. Olha só. Eu consegui uma caixa cheia dos melhores produtos deles. Não me pergunte como. Digamos que caiu de um caminhão. Tá vendendo tudo por um precinho camarada. 50% de desconto é uma barbada. E você ainda pode vender com uma boa margem de lucro. Tá. Interessado em uma mercadeira por baixo das promos. Cara, não tem 1.500 agora. Mas a gente vai aceitar essa proposta dele aqui logo que der. Uma fila enorme já feita. Deixa eu dar uma acelerada na fila. Agora a gente tem os 1.500, tá? Comprei. Cadê? Ele vai deixar na... Ah, ele já deixou aqui, ó. Ele deixou aqui na frente da loja. Mano, falou que eram os melhores produtos. Ele me enganou, tá? É o celularzinho com coração, cara. Olha lá. É o celularzinho com coração. Quer ver o preço que custa esse negócio aqui? Celularzinho com coração dos primeiros no jogo. Olha ali, ó. 60 dólares. Eu paguei 1.500 em duas caixas. De um negócio que custa 60 dólares. Pô, ele me enganou bonita, tá? Mistura aqui o bonito, viu? Rapaz, eu não tava esperando isso dele. Achei que ele me dá umas TV. Tem poucas polegadas. Ele me dá isso aqui. Comprei uma opção aqui de pôsteres na cidade. Mas eu não faço a menor ideia de como é que ela funciona. Aqui na loja não tem nada pra gente comprar em relação a isso, né? Ah, tem aqui, ó. Decorações. Pôster de desconto nas coisas. Pôster 1 e tal. Bom, ok. Foi mais pra decoração. Eu já tava esperando que fosse um pouquinho além. Mas como é barato 100 dólares, vamos comprar um pôster aqui. Desse teclado. Bonitinho. 684 dólares. A gente tá sem produto. Então eu tenho que ir pra colocar uns produtos aqui. Bom, eu coloquei ele na nossa janela aqui mesmo. Tá aqui no vidro posto. Mas eu acho que eu poderia espalhar em qualquer canto das cidades aqui. Não sei se tem alguma informação da loja. Eu acho que não, né? Ia ser da hora se tivesse. Mas enfim. O jogo é bem semelhante ao Supermarket Simulator, tá? Como a gente mencionou já no começo. Mas ele ainda tá em estágios iniciais. Então ele tem muito a evoluir muito pra frente. Claro, eles tão aceitando o feedback da galera. Então se você jogar, dá o feedback aqui que eles podem adicionar no jogo. Mas já tem muita coisa, né? A gente já pode personalizar. Já tem bastante produto pra você comprar. A gente consegue ver aqui a gama de fornecedores disponíveis, né? Pra você comprar. Então aqui, ó. Daqui a pouco tem RGB. Tem aqui, ó. Império Prime. Nerd Nirvana. Tem muito produto. Tem coisa aqui que, ó. Começa a ter console ali, ó. Tem Xbox, Playstation, Pior. Que isso aqui os caras pegaram realmente as imagens, né? Da caixa do Playstation 4. Da caixa do Xbox One. E colocaram. Isso aqui ficou fenomenal. De vontade de chegar aqui logo. Mas enfim. Já tem essas coisas de upgrade mais pra frente. Então. Você tem essas atualizações também da loja, tá? Até 10 mil dólares aqui. O estoque é de armazenamento. A personalização que já tem pra parede, etc. Então você já tem algumas personalizações. Você já tem algumas coisas interessantes pra cá. Claro que o sistema de preço é diferente do Supermarket Simulator. E claro que, com certeza, vai surgir mods pra esse jogo aqui também. Assim como surgiu pro Supermarket Simulator. E ele tem essa interação aqui, né? De ter uma história já meio que rolando. Vai abrir uma concorrência do nada na minha frente. E agora a gente já detonou a concorrência. Ninguém mais tá indo na loja. Então tem esse tipo de coisa. Aqui tem uma loja de sapato. Enfim. Você tem algumas outras coisas aqui na cidade. Mas é um jogo promissor. Eu vou ficar de olho. Porque ele realmente tá sendo atualizado todos os dias, tá? Todos os dias ele tá tendo update. Então é um jogo que, com certeza, eu vou ficar de olho pra trazer atualizações pra vocês. De conforme ele for melhorando. E também vou jogar aqui, né? Em off, etc. Pra eu poder evoluir a minha loja e deixar ela atinindo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. O link do jogo tá aqui na descrição. Se vocês quiserem colocar o jogo no LCDZ já ajuda demais. Então tá aqui na descrição pra vocês. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.